ae né mano é sozinho mesmo né mamei então 1 2 3 4 é foda 1 2 3 4 1 2 3 4 opa doutor ai tudo certo aí com o senhor depois eu cheguei da pista agora não para do meu lado o pessoal veio chamado aqui o senhor sabe o que aconteceu com ele aqui ou ele só estava aqui desmaiado eu acordei e já estava aí já ok o senhor pode me acompanhar aqui até a ambulância tá bom ô doutor tem um rango aí rapaz eu posso fornecer para o senhor nossa vou desmaiar rapaz não sei se sou meio que Uber né mas pode entrar aí vai tomando ele mandou em direta direto que é isso doutor poucas ideias você tá não é que é questão de poucas ideias né é que eu sou médico só o básico também né tá escrito hospital capital o cara quer carona irmão pede táxi ah como é que vai acabar mesmo tô mal aqui mas como que eu tô bonzinho hoje eu faço segunda-feira né mano hoje é dia de a gente tipo assim provar que a gente é melhor do que ontem é isso mesmo amém é menos aquele ali aquele ali morreu ontem ele tava melhor mano sabe o que eu vou te falar velho eu tenho pra mim que a segunda-feira ela é uma segunda chance da gente ser uma segunda pessoa melhor do que a gente foi no domingo sabe que você nunca viu alguém que está melhor no domingo do que na segunda na segunda pessoa está muito melhor assim é mas chega a segunda tu tem que trabalhar né achamos o marido da elisa chance como assim você tava descansando tomando uma breja papo na praia tá ligado aqui está tampando aqui a milhão a cinco horas já viu e eu tô ficando maluco essa cidade meu amigo causa aí ó explodindo para tudo quanto é lado nesse cara aí tá foda tô vendo vai comprar pra mim eu tô já que eu tenho que sacar lixo não vai lá vai lá ai é desculpa aí doutor não aqui desculpa ele é oficial tem que chamar de burro tá vendo que o doutor aqui tá na ambulância ligada ele tem que sair da frente é realmente o jogo tá alto sua voz tá baixo é difícil pessoal tá não é respeitado olha a lenda aí O sinal do giroflex aqui tá meio complicado, viu? Melhorou pra você ou não? Difícil a situação. Ô, tá sacana ali, um minutinho. Vai lá, vai lá. Ih, meu rei. E aí? Suave? Aham. E tu? Tô bem demais. Pelo amor de Deus, eu tô tomando tudo. Rapaz, eu não sou lojinha não, amigo. Você tá duro? Posso te ajudar não? Obrigado. Pobre, é foda. Mano, esses caras tá achando que eu sou banco, né? Que eu sou banco, que eu sou lojinha. É porque ele tá com fome. Ah, mano. Tem um ponto, velho. Galera, é por causa que a qualidade tá caindo, porque meu boneco está com fome. Automaticamente, imersivamente falando. Pra você que não entende um pouco mais sobre o universo do GTA, quando o boneco está com fome, a qualidade também fica ruim, entendeu? Ah, tô precisando. Vai fazer a boa, eu não vou recusar. Ah, ok. Vamos voltar pra você. Caralho. KKKKK. Cabelo feio do cão. Você anda fazendo o que pela cidade aí? Tá passando aqui pela janela do servo. Andando de ambulância e tu? Ah, é mesmo então. É, tá que pariu, cada um. Cada pergunta que isso é pra foder, meu. Pronto. Me fala o que tá comprando, porra. Ei, madame, tá com tudo em cima, hein? Só falta o braço. Minha vida não tá boa, não, velho. Quer melhorar? A gente pode ficar junto. É, eu concordo, viu? Eu concordo perfeitamente. Já me passa seu número aí pra gente poder, né, aproveitar essa vida aí longa pela frente. Para? Com certeza. Pega aí, pega aí. Caralho. O que é? A senhora já tem telefone, smartphone? Então, né, eu vou comprar agora que eu perdi o meu. Ah, não. Então você tem seu número aí? Quer que eu te passe o meu? Como é que é? Passa o seu. É, 069. E não sei o resto. Deixa eu pegar aqui. Ah, fechou. Coping number. Calma aí. Não acelera não, doutor. Achei a mulher da minha vida. Não. 069. 102. A senhora vai se lembrar. Claro, com certeza. Foi um prazer, hein, madame. Prazer, viu? Fico com Deus. Espero te ver de novo. Vixe, Maria. É isso, cara. Tá cantinato? Por isso que eu falei que... Eu conheço só dois caras que eu, meu. O meu pai... Passou pra mim os dois. Eu passei pros dois. Já ganhei pra mim, velho, que eu vou desmaiar, vou desmaiar. Vou desmaiar, sério, vou desmaiar agora. Nossa, vou desmaiar. Até que melhor. Não, não recebi não. Recebi não, vou desmaiar. Passei pro doutor. Voltou pra mim. Desce do carro. Tô, desce do carro. Vem aqui, hein. Deixa eu passar água aqui, velho. Eu acho que o... Sanduíche... É, eu peguei o lanche. Com o amigo ali. Nossa, deixa eu comer primeiro, velho. Porque só beber não vai... Aí, agora sim. Deus abençoe, hein. Coisa boa. Boa. Você já viu a nova música do Liu Kondi? Cara, eu não vi ainda, mano. Preciso me atualizar aí dos TT Talks. Preciso me atualizar de tudo. Ele tá fitando ali? É a impressão minha. Fitando via ambulância. Você tá de sacanagem, né, doutor? Você tá aí muito traumatizado, tá, não? Ah, você não tá entendendo o que eu passo aqui nessa cidade, velho? Iri, 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 Iri. É uma louca chegando. Eu perguntei pra uma doutora agora há pouco, né? Entendimento. Cheguei e perguntei pra ela. A senhorita tem alergia a algum medicamento? Aí ela falou, tem ou não? Só tem homens. Eu falei, como é que é? Oxi. É, aí eu perguntei. A senhorita utiliza algum tipo de entorpecente ou algum tipo de remédio controlado? Ele falou, não. Só uso a droga do amor. Falei, ah, não. Não é possível que eu tô escutando isso. Cara, eu não tô indirendo nada. Tá ligado? Aí é foda, velho. É cada coisa que eu escuto nesse hospital que vocês não fazem nem ideia. Só acompanhar aí, velho. Só me acompanhar aqui, meu gente. Só deixa eu guardar o... Opa, opa, senhores. Fala aí. É, eu tô vendendo uns paçoquinhos aí porque eu tô passando necessidade aí. Só me acompanhar aqui. Tem como alguém me dar um dinheiro aí pra vender minhas paçoquinhas aí? Tá com fome? Eu tô com zero hoje, velho. Vou ficar te devendo, hein? Porque eu sou médico, não sou bote não. Mas com leite condensado e farofa. Mas você tá com fome? Beleza. Doutor, você tem dinheiro. Você tem que ajudar, viu, mano? Você pode parar com essas ideias suas aí. Tá maluco, filho. Tá com o bolso cheio aí, doutor. Esse dinheiro eu tinha carro. Nem isso eu tenho. Tá com o bolso cheio e fica nessa aí. Ei, doutor. Parabéns do teu trabalho, hein? Nunca, nunca, vem o meu trabalho. Ah, tá ligado. Já tá de parabéns. Você nem vê. Imagina depois. Nome da G, amigo. Cara, pode colocar aí Levilanique. Pode colocar aí 20 anos. Pode colocar também alergia a nada. Pode colocar... Sem passatempo que me fizeram mal. Sem passatempo? Pode colocar também... Tem tanta gente. Pode tacar a injeção aí pra meter macho. Pra fazer a gente ficar, né? Feliz todo mundo. Coisa boa, com certeza. O que o senhor tá sentindo aí, viu, seu Levinho? Ah, sentindo só incômodo mesmo. Só incômodozinho? Isso. Ok, então eu tô passando aqui pro senhor um analgésico, tá? Obrigado, obrigado. E um anti-inflamatório. Vou tá limpando a região aqui do seu braço aqui pra eu tô colocando o sorinho, viu? O senhor tem medo de agulha? Tem não, tem não. Tem não? Opa, tudo bem, minha querida? Ainda não. Não foi o que aconteceu? Ah, o meu pé ali, ó. Eu tenho que refazer um... O hospital tá cheio. Desse jeito que eu gosto, hein? Apenas a gente! Tem dinheiro não, irmão. Pelo amor de Deus. Não. Não vendo droga, não tem celular nem rádio, mano. Tá tudo bem aqui, velho? Não tem carona também, não tem motoca, velho. Alguém quer hambúrguer? 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 Tem um amigo que chama Thiago e tá me caçando. Como é que cê sabe qual que é meu nome, ô linda? Me fala, velho. Tô vendendo hambúrguer, tô vendendo hambúrguer. 50 contas. Puta que pariu. Tô vejo aí, tô obrigado, viu, meu camarada? O moço, eu tô vendendo uma paçoquinha. Vou caçarzinho, com certeza. Saí daqui eu vou direto pra lá. Calma, rapaz. Vai lá. Ô, amigo, doutor. Se for, pode esperar lá fora. Não tenho paciência, não. Não tenho paciência, não. Ô, doutor, aproveita que você tá sem paciência e já joga um remedinho aqui que eu também tô sem, hein? Cara, já te deram um remédio, não deram. O remédio do amor que eu tô falando. Seu número. Aí, meu querido, existe uma coisa muito maravilhosa aí no seu celular. Calma, vai com calma, vai com calma. Vai com calma. Olha, eu vou ler pra você o nome do aplicativo. O máximo que ela pode dizer é não. Então eu vou te falar outro. Calma aí, quero copar uma paçoca. Eu e tu. O que você acha desse aplicativo? Ô, doutora. Não. Cara. Tá a hora do meu dia, vai lá, entendeu? Tem tanta menina por aí, galera. Tão menina. Eu te explico, eu só quero você, velho. Pera aí. Não consigo fazer mais nada da minha vida desde que eu te vi, velho. Quer beber ela? Caralho, a doutora deixou eu aqui. Doutora Renata. Eu já te dei um remédio, não dei. De novo não, mano. Por favor. Opa, e aí, Mariano. Calma, calma. Parabéns pelo trabalho, hein? Não. Que? Ah, merda. Eu ia te ajudar, hein? Não, mas a minha filha tá namorando. Daí já é um negócio que eu não vou te sair. Não, mas quem tá solteiro é tu, pô. Aí, ó. Doutora, você não vai me trocar pra esse rapaz aí, não, né? Eu não te dei remédio. Eu juro que eu te dei. Mano, eu tô precisando de um remédio aqui, hein, doutora. Alguém tem remédio? Que estressada. Tá louco. Agora foi. Aí, obrigado. É que o cara da pacota veio e ficou assim. Eu não te dei. Deixa eu ver. Ainda não. Deixa eu mexer aqui no meu sensor. Sabe, eu fico pensando, né, velho? As histórias mais emocionantes sempre começam de um desastre. Você quer me dar uma facada e a gente começar a namorar logo em seguida? Cara, eu não tenho uma faca, mas eu tenho um... Ah, então eu já vou começar a namorar logo. Nem toda história tem que ser padronizada, né, velho? Não, mas eu ganhei. Até a hora que eu ganhei. O que que é isso aí? Fala sussurrando, bolo. O que que é isso? É um soco inglês? Aham. Não, isso aí então eu não vou querer, não. Vamos deixar pra nós construir nossa história em outra parte. Isso aí não dá, não. Ô, doutora, me dá um remédinho aí, velho. Ih, tô bom fora, tá, doutora? Remédio? Tem remédio aí? Ô, doutora, ainda não. Tô precisando de um remédinho, velho. Já dei remédio pra ele. Cara, enfim, você vai fazer tráfico de remédio, meu querido? O voz de Sacolão, agora que eu percebi que você tá falando comigo, irmão, foi mal, velho. Como é que tá as coisas? Ah, eu vim deixando aqui falando sozinho, meu irmão. Tá bem, velho? Tá ligado, Deus abençoe. Esse hospital tá uma bagunça, eu só quero um remédio, velho. Falei, doutor. Como é que tá as coisas? Obrigadão, velho. Tá lotado o hospital hoje, ó. Nossa, hoje tá, velho. Graças a Deus, né, velho? É isso que a gente precisa pra capital. Eu tô querendo falir aquela Detroit, velho. Graças a Deus nada. Que horror. É, tá ligado. Aqui quem manda é metrópole, velho. Capital sírio. Ô, doutora, você tá me olhando demais. Você tá querendo mudar de ideia. Qualquer coisa você me fala que eu já consigo bolar outro plano aqui pra gente. Lá fora! Tá bom. É que tá quase acabando o tratamento aqui. Tchau. Vai, já. Desculpa. Obrigado, tô só esperando aqui. Chifa. Você me perdoa? Não. Mano, ele que tá... E aqui o quê? Que é banco? Aqui... Sabe o que tá aparecendo? Sabe? Sabe aqueles negócios de anúncio? Meu amigo, dá um soco inglês nesse cara aí. Aham. Nossa. Não, tá vendendo paçoca. Carona. Não, pique. Preça cinco reais. Já tá tendo como vender maconha? Já tá tendo como vender as drogas? Acabei de comprar uma... Misericórdia, galera. Pra quem não sabe do GTA, isso é do GTA. Já tá tendo, velho. Minanciado em 18 vezes, galera. Não se iludam. Nossa, gente. Então tem muita coisa pra fazer hoje, mano. Beleza. Pobres, pobres. Pode, tá maticado? Ô, algum remédio aí, doutor? É que que você quer remédio? Já te dei remédio. Você sabe que o senhor é devagar, uma quase morrendo. É porque eu preciso esquecer, velho. Preciso esquecer. Tô mal. Cara, eu vou te dar uma receita muito grande sobre isso, tá? Tá. Uma mesa de bar. Escutando o que eu tô te falando? Uma mesa de bar. Que tipo de mousse? Grupo de marrone. Hum, isso aí eu acho que vai só fazer lembrar mais. Tem outra recomendação? Antiga. Antiga, ok. Antiga, beleza. Cerveja gelada. Ok. Que vai um dia que tá chovendo, mano. Que daí você senta no bar lá fora, na chuva, entendeu? Aí tu chove, que ninguém vai ver você chorando, entendeu? Tá, essa receita aí vem com acompanhamento médico. Que se depender, a gente pode ir junto. O que que você acha? Já que você é médica, né? Acompanhamento médico, entendeu? Anotado, anotado. Você foi anotado? Caralho. Ótimo. Deixa eu anotar aqui que esse aí é bom também, peraí. Tá, tá. Essa foi boa. Eu não posso nem falar que não. Já riu, já ganhei meu dia. Até mais tarde, hein, doutora. Basta, vai. Nossa história de amor começou hoje. Fica com Deus. Peraí, peraí, peraí. Anda devagar aí, rapaziada. Anda devagar aí, anda devagar aí. Tá sem camisa, ô vagabundo. Cara, que tanto de gente é esse, meu irmão? Tá tendo promoção, velho. Faz um pix aí, 22, 79. E aí, madame? Que pix, velho. E aí? É outro daninho, meu doutor. Caroninha? Tá rolando não, viu? Deus abençoe. Ô, doutor. Caralho, tá lotado, mano. Amigo. O que é carona? 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 As naves. Nerdão. Eu tava doido pra dar um soco nele, game. Mano, eu já tô querendo desmaiar um, pra começar. Ah, tá brigado, velho. Obrigado. Parou, 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 parou. Nossa, você tá precisando demais desmaiar alguém, mano. É bem que eu consegui achar um manézão. Sem briga. Vou tá ajudando. Ok, ok, deixa eu pirrar, deixa eu pirrar. Aí eu quero, aí eu quero. Deixa eu pirrar. Poxa, deixa eu pirrar. Pô, ó, ó. Sai, vai, 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 vai. Já desmai esse aqui, mano. Por favor, só pra gente começar o dia com o pé direito. No outro, quem, mano? No outro, no outro. Olha, mais dois ali, ele vai, ó. Pé no pé e no outro, pô. Né? Alguém, dá carona pra alguém. Entra, rapaziada. Nossa, tem uma carona aí, irmão? Vamos embora da carona, da carona. Pô. Fica com Deus. Filha da porra, mano. Ué, eu tenho um caminhão. Carona aqui, rapaziada. Alguém? Carona, 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 carona. Valeu, meu amigo. Pra onde vai? Aqui. Isso que eu pedi muito, você não tem comida aí, não? Vixe, não tem. Caralho, mano, você é foda. O cara pede carona, comida, você não quer mais nada. Eu quero que te leva no colo, irmão. Mano, eu quero achar só meu amigo, mano. Você precisava achar uma carteira de trabalho pra você começar a trabalhar aí, seu vagabundo safado. Que isso, cara? Direita, 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 doutora. Pelo amor de Deus, velho. Tá me levando aonde? Não, Mouti. Que sequência do Chapano? Ah, que sim, mano. Foi mal aí, tá, velho? Rapaziada, você não quer ajudar no trampo, não? Claro que eu quero, velho. Ah, e eu tô com um cara de... Aí, ó. A ignorância com a máquina aí. Bom, acabou de pedir ajuda. Qual que é o seu nome aí, ó? Ó, meu amigo. Chique falou aí também, agora eu vou ser ignorante, pô. Não precisa de ignorância não, pô. Eu vou te ensinar uma coisa nessa cidade. Se você não for ignorante, você vai acabar apanhando da vida. Tá me entendendo? O que é isso? Hoje eu já tomei uma bala na cara já. Exato. Ainda bem que você tá lembrando, pelo menos, né? Eita. Exatamente. Mas como você lembra? Porque meu amigo me falou. Tô falando sério. É o mano Thiago V. Você vai ficar aonde? Na praça? Ô, me deixa aqui na praça aqui, velho. Escritório dos solteiros. Eu não sei nem onde que eu tô. Prazer aí, gente. Até mais. Vou começar a trabalhar. É nóis, hein? Ei, madame. Trabalhar, bora? Bora. Esse aqui é só duro, pô. Fala aí, Roberto. Me busca aqui, mano. Tô no hospício da praça, pelo amor de Deus. Lá, velho, Maria. Tá amarrado. Tô chegando. Já é. O eco, cara. O eco, cara, é retorno, mano. Alguns players têm isso, velho. Tipo, às vezes pode ser o headphone, pode ser uma config. E aí eles têm que olhar isso lá, entendeu? Possivelmente alguém já deve ter avisado ele. Ele já deve olhar isso a qualquer momento. Obrigado e volto sempre. Se você tiver por aí, tem que falar uma coisa. Quem que é esse aqui, velho? Nossa, é o... Tik Tok. Eu não lembro nada que o Vague desenrolou com esses caras, velho. Primeira live do dia. Ah, bora falar aí passinha. Dá um salve pra live aí, pô. É até doente, cara. Dá um salve pra live, cara. Roberto? Dá um vitor. Oh, meu Deus. God damn, bro. Vambora, man. Nossa, mano. Meu Deus do céu, velho. Vambora. Só tem lenda nessa praça aqui. Matou, matou. Vai, matou. Mano, você começa a entrar no meio da rua, pô. Mano, eu não olhei o retrovisor. Mano, vamos pegar meu carro ali atrás ali, velho. Esse carro aqui é melhor que o seu. Eu comprei. Caralho, da hora, mano. E a humildade? Você esqueceu lá no chão? Não, vamos lá. Vamos lá também, pô. Vamos andar no seu. O seu tá cheio de coisa? Não, não, não. Então eu vou andar só nesse aqui mesmo, é melhor. Que aí eu não gasto gasolina. Eu não tenho que ficar tendo custos. Por favor, abre seu tete-toque e vê o que o nosso amigo Leopold postou. Por favor, aí depois você me fala sobre. Vem muitas informações e eu preciso respirar. Porque eu já sei que vai... Mano, já... Eu já conheço, pô. Vou lá na praia, abastecer o... E depois eu vou... Não, 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 não. Na real eu vou na barragem abastecer e depois eu vou lá naquela plantinha a minha. Você sabe onde ela tá, ou não, dizendo? Eu vou na... Oi, princesa. Eu vou na barragem abastecer e depois eu vou naquela planta minha. Ela tá na P2 da barragem. Oi, a ligação tá... Eu tô no túnel. Tô no túnel, pode, pode. Aguenta mais pouca gasolina nesse carro não. Que carro que bebe? Carro de filha da mãe. Que mulher chata, mano. Mano, esse carro aqui bebe muito, mano. Oi. Cheguei da pista agora, não para do meu lado. Não entrando no carro que ele é o baratoque e vê o que que o Leo Conde postou. Por favor, mano. Aí você me fala sobre. Mano, Leo Conde, se você tiver feito merda, já prepare pra esse Godemus ter uma bala na sua testa, velho. Mano, por favor, olha. Olha, mano. E aí, Metrópolis. Leo Conde, isso é real family, bro. Serious, essa merda é real, mano. Leo Conde amassa, te pisa na praça. É melhor não mexer com nenhum dos meus parça. Leo Conde te vê, é melhor se escander. Por isso, fucks, eu não tô nem aí pra você. Querem saber onde o Leo Conde está? Mano, eu já falei em todo lugar. Eu sou o Trap Star, pode esperar. Se tu for um rei, eu vou te furar. Vê geral, vê geral. Leo Conde vai mandando um salve pros real. Não pode me pegar, tu é policial safado. Nem a Interpol, eu não vou ser deportado. É direto do Dekmetrópolis, capital. Leo Conde, um salve pros real. Pô, o sinal tá fraco. Pô, Leo Conde, a gente pode trocar uma ideia, irmão, sem querer, né? Só fazer algumas perguntas. Agora não dá. Por um acaso, você tá achando que a gente tá vivendo dentro do GTA, meu amigo? Já não vai gostar. Porque não tem condição não a gente ter cometido uma caralhada de crime, uma pilha de merda que pôde todo mundo pro buraco, e a primeira que você fez é criar uma música, e lançar nossa cara estampada no TT Tok, e mandar a polícia vir atrás. Mano, o que que tá acontecendo, galera? Bro, é por isso que tá borrado a face de vocês, man. Ah, borrado. Moleque, só que pariu, cara, porra. Mano, essa é a sua família, mano. Mano, só a Babi apoiou, velho. A Babi queria até que eu falasse dela, mano. God damn, serious. Meu Deus, mano. Eu não tenho uma notícia boa pra você. Não, mano. Mano, vamos às atualizações aí, velho. Tá. As drogas agora tá demorando pra caralho pra ficar pronto. O papo de duas a três horas e meia pra ficar pronto. Que isso. Já liberou a venda? Liberou. É difícil pra caralho vender. E quanto mais você vende, mais a popularidade da maconha aumenta. Dá uma olhada aqui pra você ver. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma maconha? É, tem que ser escondida agora, né? Porque... O cara ia destruir sem querer. Se você vier ali, a popularidade dessa tá 70. Eu criei uma cepa nova. Só pra fazer um teste. Essa cepa veio lá de Detroit. Eu criei ela lá em Detroit e trouxe pra cá. Pra vender aqui, pra ver se dava mais dinheiro. Mas eu descobri que quanto maior a popularidade, mais dinheiro dá. A papaiama já tá com 980 de popularidade. Então ela tá bem melhor e não sabe ficar na papaiama mesmo. Tá. E aí você criou uma maconha e colocou o nome dela de K9? Dois. Não, isso aqui foi só um teste. Não tinha nome. Isso aqui foi só um teste. Não vai usar. Tá? Isso aqui foi um teste. Aí... Mano, tá demorando muito. E usa muito bolso a maconha. Tipo, cada... Cada pacote é um bolso da... Já tem uma maconha aí pra eu testar como é que é a venda? Você tem, Gustavo? Lá no seu carro? A folha? Eu nada. Maconha? Vende tudo, vende tudo. Eu acho que tem em algum carro ali. Vamos ver. Mas eu tenho folha. Eu tenho folha. Tenho quatro folhas. Não sei nada, bro. Deixa eu ver como é que é a venda da maconha, mano. Isso aí eu fiquei ansioso. Ô Levi, depois da manhã do novo TT TOC, me fala se você compraria meu curso. Mano, eu não compraria o seu curso, mano. E eu nem preciso olhar o TT TOC. Mas agora eu entrego, não é mais igual. Você quer ver? Olha aí. Olha o seu WhatsApp. Seu WhatsApp. Seu mensagem. Mano, mas... E pra fazer a maconha agora, aquelas maconhas que nós tínhamos, todas viram orégano. Todas? Foi pro caralho? Todas, todas. Teve que replantar tudo de novo. Nossa, mano. Aí pra você replantar, vem uma folha de maconha e você tem que levar essa folha de maconha até o bombado, que só Deus sabe que caralho é onde que ele tá, pra você bolar a maconha. E eu passei um cara na faça, mano. Olha, Levi, se eu descobri que você tá vendendo meu curso para os outros aí, ó, vai ficar pegado. Pegado? Esquece o curso, bro. Aonde que tá a folha, ó? Mano, meu Deus do céu, velho. Ah, galera, a música ficou pancada, não ficou? Isso aqui tem chance de... Meu Deus, deixa da casa caindo. A minha mente chega... Fiquei maluco. Nossa senhora. Tá louco. Mano, e parece que alguém viu cocaína na cidade, viu? Viu cocaína na cidade? É, parece que ele tá rolando já, tá? Mas como é que funciona esse negócio aí, mano? Não sei, os caras chegam em mim e já tá oferecendo cocaína e... Viu, pega lá, Gustavo. Tem que pegar mais folha aqui também. Pega lá, pega lá. Achar esse bombado aqui pra gente ir lá. Tô vendendo paçoca por 2,50 unidade. Que que é isso, velho? É literalmente paçoca? Feita de dor de leite e farofa. Se puder me dar uma ajudinha e fala comigo. Pega o P1 aí. Pega o P1 aí. Pega o P1 aí, deixa eu ver. Alguém pega o P1 aí, bro. Leoconde não tem carteira de motorista não, nega. Ah, e o 7 que eu tenho? Bro, você deve ter tanta coisa, bro. Meu parceiro, eu sou rico. Só uma coisa que você não tem, mano. Só uma coisa, tá ligado? O quê? O quê? O charme and the drip de Leoconde, nega. Ainda bem que eu não tenho o charme do Leoconde. E é, bro, ele nunca vai ter, nega. Graças a Deus. Fala aí, Matuí. O rapaziador, é? Mano, você acabou de descer desse caminhão aqui do nada. Você não gosta de polícia, não? Não, não. Eu tô com um projetinho aqui em top. Olha o meu caminhão ali, a parte de trás. O que que tem? Eu tô com 5 caminhões cheios de erva e muito que é plantado. Mas você quer vender? O que que você quer fazer? Aonde que veio aqui, irmão? Aonde que veio? Ah, não, mas vocês vão roubar não, né, velho? Não, nós queremos ver. Cadê? Dependendo, a gente faz negócio agora, irmão. O que 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 você vai roubar? Tá. Vocês estão conseguindo ver? Eu não tô, não. E eu tenho mais de 3, tá? Ó, os piratas aqui não, você tá explicando igual pra gente, viu? Alguém consegue me dar uma carona? Como é que eu posso pra ver, velho? Pera, calma, calma. É nem nesse não. Não tá conseguindo ver, não? Ué, é no do X-Salado. Eu posso pegar Borola, mas ele tá cheio lá. Aonde? Aonde? É além do X-Salado, ali pro lado. Então bora, segue nós aí. Borola, Borola. Mato o M, meu Deus. Ah, beleza. Roberto, anda com esse carro. Roberto. Moleque. Então, roubei todas as drogas que ele tinha naquele caminhão ali. Eu também tenho uma caralhada de semente de corvo aqui, velho. Roubei tudo, que se foda. Mas tem droga pronta já? Tenho, não. Só falta... Tá tudo no saco. Não, tem que botar no saco. As que você pegou tá no saco já? Não. Não, a minha tá no saco. Tem um saco pra me dar? Não, o saco que eu falo o pacote, né? Semente de corvo. Então, eu peguei a folha. Tá, destrói essa semente aí. A reputação dele é a baixa e... Como é que destrói? Tem que plantar e destrói. Com o certo. Você tem saco aí pra me dar? Tá. Dois. Só dois? Caraca, dois, mano. Mano, que espapa é esse, velho? Não, você tem que ficar por trás, né? Dois é foda. Tem saco aí ou não, velho? Bloque do bombado. Bombado deve ficar no Nostia, dele. Você tem que achar esse bombado pra vender. Mano, a água é louca. O bom de vender a droga agora é que tá muito difícil de chamar a polícia agora. A polícia tá bombendo o Nostia. Mas nem chamava antes, chamava. Não sei, nunca vendi. É a primeira vez que eu vendi. Olha quem percebe tudo. Todas as drogas que eu vendi chamou o Nostia. Sem dizer nada. Tô jogado aqui, doutor. Não tem médico. 58398 ou então me mandar mensagem aí no Metropique. Pessoal, vamos continuar com o Corolla aqui. Corolla. E rapaziada, assim, com o nosso ideia aqui na polícia de 1M Estrela. São um dos corações. Metropique não dava pra postar porque o Metropique não deixa áudio. Mas se você olhar aí no TTTOK, morreu o X9. Ah, não tem nada. Morreu o X9, tem sim, pô. Ah, morreu o X9. Caralho, 500, viu? Olá, pessoas da cidade de Metropole. Sim. Ah, onde tudo virou bagunça, não é mesmo? É um X9 no volto achando que nunca vai dar nada. Que isso, mano. Sejam bem-vindos a parte 2, aqui onde ele fica fuçando o porta-malas e o porta-numbre. E é por isso que agora chegou o seu fim, seu X9 merda. Amor, ele tem X9. Caralho, os caras achando que o nosso vídeo é fake, mano. E ainda falaram que eu pinei, velho. Como assim, mano?